Música Tô de volta com uma pergunta, onde está Fernanda Kelly? A jovem de 21 anos sumiu após ir a um pagode com as amigas, como conta Adriana Oliveira. Fernanda Kelly de Souza, de 21 anos, foi vista pela última vez em um pagode, onde foi na noite do dia 20 de setembro. Desde então, não entrou mais em contato com a família. Segundo os parentes, Fernanda foi ao evento com o marido, mas em uma determinada hora o casal brigou. Ele voltou para casa sozinho e ela decidiu ficar. De lá, Fernanda foi para o pagode, na região de Pedra de Guaratiba, zona oeste do Rio. Mesmo quando ela estava sem o telefone, ela sempre dava um jeito de arrumar um telefone, de ligar para a gente, para falar que estava bem, que estava na casa de alguém. E agora ela sumiu e não tem contato, não tem nada. Familiares relatam que Fernanda constantemente era vítima de violência doméstica. Vídeos gravados em dias diferentes pela própria agredida comprovam os ataques do companheiro. Olha isso, olha o tamanho da minha coxa. A gente ficou sabendo depois pelas amigas dela, que ela mandou foto, tipo assim, ela machucada, que ele batia nela. A gente ficou sabendo depois. Na ida para o pagode, Fernanda teria esquecido o celular no carro de um amigo com quem ela pegou carona. O aparelho vai passar por perícia. O telefone dela tem senha, nós não sabemos, então não mexemos nele para poder saber de nada. Não temos como ter contato de nada. Eu acredito que eles tenham meios de estar mantendo contato, de verificar o que contém no aparelho dela. O caso foi registrado na delegacia de Santa Cruz, mas vai passar a ser investigado pela delegacia de atendimento à mulher de Pedra de Guaratiba. A mãe de Fernanda tem esperança de encontrar a filha bem. Ela lembra que a jovem estava preparando a própria festa de aniversário para o próximo dia 4 de outubro. A Fernanda é uma pessoa alegre, ela era comunicativa, ela falava com todo mundo. E até, ela estava até fazendo para poder fazer a festa dela, que ia ser agora dia 4, entendeu? Ela estava toda empolgada. E a gente não sabia mais o que fazer. e a gente não sabia mais o que fazer. E aí E aí E aí